Ezequiel 47 Vamos ler a partir do versículo 1 Vamos ler até o 6 5 Diz assim a palavra do Senhor Amém? Acho que eu estou escutando o barulho de folhas Quem não achou? Amém? Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor Depois disto O homem me fez voltar A entrada do templo Eis que Saiam águas de baixo Do limiar Do templo Para o oriente Porque a face da casa Dava para o lado sul Do altar Ele me levou pela porta Do norte E me fez Dar uma volta por fora Até a porta exterior Que olha para o oriente Eis que corriam As águas Ao lado direito Saiu aquele homem Para o oriente Tendo a mão Tendo a mão Tendo a mão Tendo a mão Na mão Um cordel de medir Mediu mil Côvados E me fez passar Pelas águas Águas que me davam Pelos tornozelos Mediu mais mil Mais mil E me fez passar Pelas águas Águas que me davam Pelos joelhos Mediu mais mil E me fez passar Pelas águas Que me davam Pelos lombos Ou seja Cintura Mediu ainda mais mil E era já Um rio Que eu não podia Atravessar Porque as águas Tinham crescido As águas Se deviam Passar Anado O rio Pelo qual Não se podia Passar Amém Glória a Deus Feche tua Bíblia Põe ela no banco Vamos fazer Mais uma oração Não invalidando A oração do irmão Mas eu gosto Também de orar Feche teus olhos Põe a mão No seu coração Peça aí Para Deus usar eu Senhor Deus Pai querido Aqui estamos nós A tua palavra Foi lida Meu Senhor E aqui nós vamos Deus tentar Explanar Meu Deus O que o Senhor Nos passar Meu Deus De acordo com a tua Presença E a tua palavra Aqui estamos Pai sendo nesta noite Instrumento do Senhor Meu Deus Em nome de Jesus Toma nas tuas mãos Guia-me Senhor Através do teu Espírito E nos dê graça Hoje Para mim Para a igreja E para todos Que aqui estão Senhor Nesta noite Traga esta palavra Que conforte o nosso coração Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Irmãos Nós estamos aqui Diante de uma palavra Que nos traz Revelações Que nos traz Fala de água Fala de purificação Fala de avançar Nas águas Fala De um cordel De medir Ou seja Um barbante Uma corda Daqui Aqui Mais ou menos E Nós bem sabemos Que Ezequiel Profeta maior Nós bem sabemos Que Esta palavra Ela começa Lá No capítulo Quarenta Onde Ele diz Que Deus Leva ele Em visão A terra De Israel A terra De Jerusalém E dá A ele Algumas Instruções E esses capítulos Do quarenta Até o quarenta e sete São instruções De Deus Para com esse profeta E o que me chama A atenção Ou seja O que me conquistou A atenção Nesses versículos Nesse capítulo Foi Quando ele Diz que Deus Ou seja O homem Que estava falando Com ele Que na figura Que é Deus Ele Levou Ezequiel Ali Ao templo E que quando Saia águas E aquelas águas Ele disse Para Ezequiel Ezequiel Vou pegar um cordão De medir Vou medir mil Côvados E fazer você Entrar nas águas E a palavra Diz que Ezequiel Em visão Entrando ali Naquelas águas As águas Dava pelo Tornozelos Ou seja Águas Rasas O que eu entendo Com isso É Eu tirei uma base Sobre a nossa conversão Olhando para a palavra De Deus Nós podemos dizer Assim que Quando nós Não éramos crentes Nós éramos do mundo Ou seja Nós não éramos evangélicos Nós estávamos Vivendo Em um mundo Errado Pecaminoso Mas quando O Senhor Nos evangelizou O Senhor Nos deu Uma palavra O Senhor Nos trouxe Algo da parte Dele Usou uma pessoa Para ir até nós E falar do amor De Jesus Ele usou Alguém Para ir até mim Ele usou Alguém Para ir até você Ele usou Alguém Para falar Do amor De Deus Para você E te colocar Dentro de uma igreja E eu quero Colocar a igreja Como esse rio Esse rio De águas puras Rio Que quando nós Falamos de águas Falamos de Espírito Santo Falamos de unção Falamos de bênção Falamos de De purificação Falamos de muitas coisas Quando falamos de água E eu quero Colocar a igreja Como um rio Manso Um rio calmo E quando essa pessoa Te evangelizou Te trouxe Para dentro da igreja Você molhou Seus pés Aqui dentro E os seus pés Estavam na água Ali como diz a palavra Dendo nos tornozelos E você entrou na igreja Sentou no banco E ficou ali Ouvindo a palavra de Deus Aprendendo de Deus Porém A palavra do Senhor Ela nos diz Vinde A mim Todos os que está Escansados E sobrecarregados Aleluia Talvez alguém Usando estas frases Dizendo para você Vamos lá Você está pesado Você está carregado Vamos lá Vamos colocar os pés Na igreja Ouvir a palavra Do Senhor Para conosco Estar o Senhor Jesus Falando aos seus ouvidos E você um dia Aceitou esse convite Entrou Colocou os seus pés Na água E ficou por aqui Jesus olhando Para você Jesus pregando A palavra Para você Através dos pregadores Através dos ministros Jesus falando Do amor De Deus Para você Até que um dia O Senhor Jesus Olha para mim Olha para você E diz Você está sendo limpo Pela palavra Porque está dizendo Em João Capítulo 15 E o versículo 3 A palavra diz assim Vós estáis limpos Pela palavra Que vos tenho falado E no versículo 4 A palavra de Deus O próprio Jesus Continua dizendo Permanecer em mim Eu permanecerei em vós O que Deus nos disse Algo Quando nós chegamos Na igreja Eu vou pregar A palavra para você Vou limpar você E você permaneça em mim Não saia Da minha presença E assim nós Que estamos aqui Fizemos Não saímos Da presença de Deus E colocamos A nossa fé em ação Ouvimos a palavra E aqui permanecemos E dizemos Jesus Nós vamos ficar Por aqui mesmo Eu quero ouvir Mais desta palavra Eu quero aprender Mais desta palavra E eu quero ser Alguém um dia O nosso Deus Que é bom Aleluia Ele olha para você E pode contemplar A tua face A tua alegria Na presença de Deus Olhando para a próxima Diz que O homem Mediu mais mil Côvados E mandou Ezequiel Entrar Mais para frente Aí a Bíblia Nos diz Que as águas Davam pelos joelhos O que eu quero dizer Para você Nesta noite É que Deus Olhando para você Quando você Chegando na igreja Quando você Chegou na igreja Nosso Deus Jesus olhou Jesus olhou Te contemplou Te limpou Pela palavra Tirou os pecados Deixou lá fora E disse para você Olha Vou abrir mais uma porta Vou te dar mais um degrau Você vai avançar Mais um degrau Aleluia Aí o irmão Aleluia Irmão O irmão Que chegou na igreja Olhando para Orando para a face de Jesus Olhando para a glória De Deus Vendo que Contemplando tudo aquilo Que Deus já tinha feito Que talvez Ele já teria Largado do vício Da cocaína Do crack Teria largado O cigarro A bebida Todo tipo de coisa Errada Ele contemplando aquilo tudo Vendo na vida dele Então ele aceita Esse degrau E sobe mais um degrau Aí então ele começa Com as águas no joelho Ele começa uma vida De oração E de jejum Aleluia Ele começa uma vida Querendo mais e mais Ele tem sede Ele tem sede Aí Deus Olhando para ele Fala Olha fulano O teu ministério Não é aqui O teu ministério Não é águas Pelos tornozelos É mais profundo O teu ministério Avança mais um pouquinho E as águas Já dão nos joelhos Aleluia O jejum E a oração Leva Aquele crente Em acreditar Em milagre Quando ele jejua Quando ele ora Quando ele dobra o joelho Ele busca a presença De Deus Aquilo brota No coração dele O desejo De conhecer mais Desse Deus O desejo De orar mais De buscar mais E ele passa a acreditar Que o milagre Para tentar parar O teu avanço Acreditamos que Deus Se você não acreditar Se você não acreditar Que ele pode mover Na sua vida As águas Ele não vai A mover Você tem que crer Aleluia As promessas Tragada foi a morte Pela vitória Porque Deus Ainda que as águas Ainda que as águas A chacoai Venham a ondas Mas fique firmes Fique firmes Mantenha-se inabalável Firmes nas promessas De Deus Diz a palavra do Senhor Em 1 Coríntios 15 E 58 Permanecei firmes Firmes E inabaláveis Na presença De Deus Porque Deus É aquele Que pode mudar A tua história Eu não sei Qual o problema Que você entrou aqui Eu não sei Se você está Com seu coração triste Eu não sei Se você está Enfermo Eu não sei Se você está Com a situação Financeira Derrotada Eu não sei Se hoje No momento Que você está Vivendo de aparência Eu não sei Mas uma coisa Eu sei falar Para você Irmão e irmã O meu Deus O Pai Eterno Que por sinal É o mesmo Deus Que você serve Pode mudar O curso Da tua vida Ele pode mudar O curso Da tua vida Basta ter fé Basta acreditar E ele pode mover As mãos A teu favor A palavra de Deus Diz que as mãos dele Não estão encolhidas Para que não possa Te atender Nem os ouvidos Agravados Para que não possa Ouvir Irmãos Onde está tua fé Está estacionada Irmão Para mim está bom Eu já canto Eu já canto Num grupo Eu faço parte Do louvor Faço parte Do teatro Faço parte Do diaconato Estou na igreja Para mim Já está bom Irmão Não Vai estacionar Por quê? Vai parar Por quê Irmão? Deus está falando Ei Ezequiel O teu ministério É mais profundo O teu ministério Não é aí É mais profundo Ezequiel O teu ministério É mais profundo E eu vou ficar parado? Eu vou ficar quieto? Aí vem o homem De novo Deus No caso E quase A visão De Ezequiel Ele trata-se De um homem Mas Deus Dizendo Mediu Mais mil E me fez Passar pelas águas Que me davam Pelos lombos É mais profundo Ó diáconos Seus ministérios É mais profundo Não é só ficar aí Na porta não Rodrigo O teu ministério É mais profundo Alessandra É mais profundo É Obreiros Obreiras Líderes Membros O teu ministério É mais profundo Tem mais Para Deus te dar Tem É Mas irmão O que que Deus Pode me dar? Muita coisa A Bíblia diz Que tudo aquilo Que os seus olhos Não ouviu Que os seus ouvidos Não ouviu Nem chegou até o teu coração É o que Deus Tem guardado para você Eu não consigo Tire essa palavra Do seu vocabulário Risca ela Eu não consigo Se tiver uma oportunidade Abraça ela Fala Eu consigo Porque eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Eu consigo Por que Se declarar derrotado Se você tem um Deus Que não perde batalha Pastor Jorge O senhor conhece a Bíblia Melhor que eu Você já viu Em toda a Bíblia Dizer que Deus foi derrotado Nem eu Então para que Se colocar como derrotado Para que Se você serve Um Deus todo poderoso Um Deus que olhou Certa vez E disse assim Operando eu Quem impedirá Hum Se Deus estendeu as mãos Ah meu pai Sai disso Sai da frente Quem tiver Porque ele vai Passar por cima A Bíblia diz Que não há Outro Deus Maior Nem igual Nunca existiu Um Deus Além de mim O nosso Deus Está dizendo Nunca existiu Um Deus Além dele Quem? Jeová Rafa Jeová Jireh Jeová Shalom Ai meu Deus do céu Nunca existiu Um Deus Igual Ou que empatasse A esse Deus Que você está aqui Dando glória para ele Então por que Se denominaram derrotado Dificuldades vão vir Dificuldades Vai vir sim Vai E bastante Mas você tem um Deus Que pode todas as coisas É só confiar É só acreditar Que Deus pode mudar A tua história Oh glória a Deus As águas no lombo Ai as águas Estão no lombo Não Eu cheguei na igreja Deus mandou Passar Água na canela Água no joelho Águas nos lombos Sossegado Oh George Está dando pé Para mim ainda Sossegado De boa De boa Está dando pé Estou achando o fundo Está tudo chique Maravilha Está tudo Joia Aí Deus Nessa Que ele já limpou Você Né Ele já limpou Você Você já está Orando Aí Deus olha Fala Hum Acho que eu vou fazer Mais uma coisa Com esse povo aí Está faltando uma coisa Para avançar Mesmo Eu vou Ele está orando Ele está jejuando Está buscando Eu vou Queimar Ele com Fogo Eu vou Batizar Ele com Fogo Vou Selar Ele Eu creio Que isso É o que Muita gente Busca O batismo Com o Espírito Santo É glorioso Irmão Você que não é Batizado Você está Perdendo tempo É glorioso Viu Você receber A unção De repente Você dá uma rajada De línguas Estranhas Aí quem não é Batizado Fala É o que você está Falando É Não tem Ninguém Nada Não está Mesmo É os anjos Quando você sente A palavra de Deus Em você Você sente Aquela glória Gostosa É gloriosa É gloriosa É maravilhoso Ser queimado Pelo fogo O batismo Do Espírito Santo Ser Selado Por Deus As águas Estão no lombo Vou batizar Ele Efésios 1 Efésios 1 Versículo 3 Diz assim Depois Que ouviste A palavra Na verdade O evangelho Da vossa Salvação Ele não está Dizendo o evangelho Da salvação Ele está Dizendo pra mim E dizendo pra você O evangelho Da vossa Salvação O evangelho Da sua Salvação É O evangelho Da vossa Salvação Tendes nele Crido Creu em O Senhor Jesus Cristo Foste Selado Com o Espírito Santo Da promessa Que promessa? Promessa de Deus Promessa Que foi feita Lá atrás Pra Joel Promessa Que foi feita Lá no Velho Testamento Pra Joel Que seriam Batizados Com o Espírito Santo Com fogo Isso Isso é o que Deus Tem Para mim E para você Irmão O teu ministério Não é ficar no banco Não Varão Varoa Teu ministério É mais profundo Levanta Se mexe Busca o pastor Pastor Eu quero fazer algo Na igreja Mas aí Mas aí a tua carne Ela almeja Não faz Porque você Não vai dar conta É mentira Do diabo Irmão É mentira Do capeta Você vai dar conta Sim Sabe por quê? Porque Deus Está te dando condição Deus está te condicionando Pra isso Mas a partir do momento Em que Deus Vai selar você Vai batizar você E esse Espírito Ele vai fazer morada Em ti João 14 17 O Espírito Santo Habita em vós João 14 E 17 Lá em 1 Coríntios 2 Coríntios 3, 16 Também diz Que o Espírito Seu coração Seu corpo É casa E morada Do Espírito Santo Habita em vós Aí quando O inimigo Percebe Que Deus Vai descer O fogo Sobre ti Ele começa A acusar você Ele começa A colocar Em pensílios Na tua vida Ele começa A falar mal Ele começa A criticar Ele começa A fazer um monte De coisa Para que você Não receba Pela graça De Deus O batismo Com o Espírito Santo Mas por que irmão? O batismo Vai me salvar? Não Se você não Perceberar Ele não te salva São requisitos Porque se você Se você for batizado Com o Espírito Santo E você No último dia Da tua vida Você pecar Você perdeu A sua salvação Perdeu Por isso É que diz Que o reino Do céu É tomado A forças Tem que lutar Tem que conquistar Para entrar No reino Dos céus É por isso É por isso Que as vezes Eu falo Irmão Temos que ser Mais crente Eu falei isso Aqui ontem Irmãos Temos que ser Mais crente Porque nós Brincamos De ser crente Mas Satanás Não brinca De ser Satanás E ele vem Para tragar Verdadeiramente Ele vem Para roubar Matar E destruir É a função Dele E se ele Te encontrar Na reta Meu irmão Não queira Saber O que ele Faz contigo Permaneça Inabaláveis Na presença De Deus Ah irmão Mas o O povo Lá fora Se souber Que eu sou crente O povo Lá fora Vai me criticar Vai Vai Se eu Falar Da palavra De Deus Com o colega Do serviço Ele vai Me bombardear Vai Vai Se eu Chegar Em algum Certo lugar E falar Que eu sou Da igreja Eu sou evangélico Vão tirar Sarro de mim Vai Está escrito Na Bíblia Está escrito João 15 19 Está falando Que o mundo Te odeia E você Não é do mundo Ou é? Não Você Não é do mundo Você Não faz Parte do mundo Você vive Nele Mas não Faz parte Dele Sabe Da onde Você faz Parte Dos céus Você faz Parte do Reino Dos céus Você Aqui na Terra É Denominado Um Embaixador De Cristo Para levar A palavra De Deus A quem Precisa É Então o ministério É mais profundo Grupo de dança Que dançou Aqui ontem Parabéns Mas desenvolva Mais Louvou Toca bem Desenvolva Mais Porque o teu Ministério Não é aí Teu ministério É mais Para frente Está dando pé Beleza Está de boa E sossegado Água está no lombo Está dando pé Estou achando o fundo Mas aí a Bíblia Diz A palavra de Deus Visto que o homem Veio Mediu Mais mil Mais mil Cômodos Ezequiel Avança Aí a palavra De Deus Diz o quê? Mediu Ainda outros mil E era Já um rio Que eu não Podia Atravessar Porque as Águas Tinham Crescido As Águas Que deviam Passar A Nado Ela já era Um rio Olha aí No qual Não podia Mais passar Um rio Pelo qual Não podia Mais Não dava pé Mais Não dava pé Versículo 5 Não dava pé Mais E aí Tá de boa Vai Dizem que eu avança Mais mil Cômodos Ei Grupos livres Avança Mas mil Cômodos Não tem mais pé Não dá mais Senhor Não dá mais Não consigo Mais É aí que Deus Te quer É aí que Deus Quer pegar você De lá pra cá Até ali Você tava de boa Dava pé ali Já não dá mais Tava acomodado Cheguei na igre De boa Vou sentar aqui Vou ouvir a palavra Irmão Vai lá Prega Eu saio Levanto Vou embora Mas Deus Quer intimidade Contigo Deus quer intimidade Deus quer conserto É Aí a Bíblia fala Que Ezequiel disse Não dava mais Não dá mais E aí Já não dava mais pé Irmão Aí você passou o quê? A depender de Deus Você passou a depender de Deus Irmão É Águas profundas Eita Aí Deus Deus se convida Para confiar nele Aí é a hora Como diz aí Dos nove e oitenta Ou é nove Ou não é mais nada É isso que fala por aí Ou é nove ou é nove Aí tem oitenta É a decisão Deus se convida E aí Você tá no profundo aí Você vai confiar em mim Qual é que é a sua? Hã? Aí você olha Lá do lado Lá do lado Lá do lado Lá do lado O que é que eu faço? Deus convida Confia em mim Água pra todo lado O que fazer? Obedecer a palavra Obedecer Porque tem muita gente Que não obedece Irmãos Eu sinto muito De falar isso aqui Tem muita gente Que vem na igreja Dá glória a Deus Recebe oração Exalta a Deus Mas não obedece a palavra Não obedece O que nós temos que fazer É confiar mais É obedecer mais A palavra de Deus É acreditar mais Que Deus pode mudar A minha história A tua história É acreditar Porque quando você Estiver lá no fundo Quando Deus mandar Vai mais pro fundo Você não achar pega Você vai confiar em Deus E Deus vai estender as mãos E vai colocar você Em lugar seguro Eita Aí você vai ter que acreditar Mais no Deus O que diz Lá em Jeremias 33,3 Alguém sabe dizer pra mim O que diz lá? Ó Vocês ouviram aí? E clama-te A mim Deus manda você Clamar a Ele Ei, tá no sufoco? Tem água pra lá Lá pra cá Vai morrer afogado Clama a mim Eu tô esperando Eu tô aqui Tô olhando pra você Você tá afogando Mas eu vou ficar de braço cruzado Você não tá me chamando? Onde vai o livre-arbítrio dele? Ele só vai entrar na sua vida Se você chamar Clama-te a mim Deus Me socorre Chamou Eu vou entrar na sua vida Deus Estou aqui Opa Já vou Meu filho Já vou Meu cérebro E tem mais Eu vou te anunciar Aquela coisa Você não sabe Você tá perguntando Eu vou te revelar Mas nos dias de hoje Infelizmente, irmão Não é água que nos sufoca Não é o rio Que nós não achamos pega Vamos aqui Não dá mais Não Infelizmente É as porcaria do mundo É o lixo do mundo Que nos sufoca É tanta porcaria Nesse mundo Que o crente Tira a atenção do crente O crente fica perdido Com as porcaria do mundo E se esquece De tirar meia horinha Pra ler esse livro aqui Se esquece Ouvir algo de Deus Como disse o irmão aqui ontem Tem dificuldade na leitura Mas ponha o meu foninho E escuta uma palavra Isso edifica Edifica Coloca hinos na sua casa Louvor Irmão Esses dias Eu fui pregar Numa igreja Lá em Avaré Inauguração De uma igreja Peraí que nós já volto aqui Inauguração De uma igreja Esse menino Morava aqui em Bauru Hoje Pastor Renato Ele era diácono Ou seja Quando nós nos conhecemos Ele não era nada Ele era um membro Ele estava em ponto De separar Da esposa dele Ele disse pra mim Isso Eu congregava Numa igreja Um dia que ele foi lá Eu trouxe uma palavra Sobre os remanescentes Pastor E no final do culto Ele me procurou E disse Irmão Eu não te conheço Nunca te vi Eu te vi Não sei Pela primeira vez Mas hoje Era o último culto Que eu ia assistir Junto com a minha esposa Eu ia separar dela Hoje Mas não vou mais Pela palavra Que foi pregada Eu não vou Se separar mais A partir daquele dia Eu acompanhei A vida daquele rapaz Um rapaz humilde Do sítio Nem sabe Falar direito Vai pensar pra vocês Que ele tem As vírgulas certinho As letras redondinhas Falar certinho Não É nós vai Nós foi Nós fica É desse jeito É do sítio Só que é o seguinte Meu irmão do céu Ele falou pra mim Trazer ele aqui Irmão Leva eu lá Pra pregar um dia Eu falei Irmão Eu vou pensar No seu caso Porque vocês acham Que eu sou marreta Ele é um guindaste Aquele soquetão Só que é o seguinte Varão e varoa Lá em Itatinga Tinha um homem Leproso na praça Leproso Caindo a pele Da mão Ninguém Chegava perto Aquele homem Ele foi lá E deu um abraço No leproso Orou pro leproso Uma semana O leproso Tava limpo Curado Pela graça de Jesus Ele morava ali No sítio Da igreja Evangelho Ele ligou pra mim Um dia de noite Foi Irmão Eu não tenho Um copo de leite Pra dar pro meu filho E eu tava lá Em panorama Não podia fazer nada Eu falei Ele falou Irmão Fica em paz Eu vou orar E ele foi orar Sabe o que aconteceu Irmão Aí você me pergunta Deus deu um copo De leite pra ele Não Deus mandou uma vaca Que dava oito litros De leite por dia No outro dia cedo O cara foi lá E deu a vaca pra ele É Só que ele não tem vergonha De falar de Jesus Ele não tem vergonha Aonde for Ele fala de Jesus mesmo Aonde ele estiver Ele tinha um fusca Na época Caindo os paralamas Tudo Ele põe uma caixa De som Lá dentro do carro Ele chegava Na porta de casa Com aquele troço ligado Você lembra aquele tojo? Quem lembra do tojo? Quem lembra do tojo, né? Meu Jesus O fusquinha dele Só fartava Fazia assim, ó E o que que ele estava falando? Era um som? Era louvor? Não Era pregação Do Marcos Feliciano Quando não era o Marcos Feliciano Era do Paulo Marcelo Quando não era do Paulo Marcelo Era do Geovã Rodrigues Não tem vergonha De falar do amor de Deus Aí você vem falar Não, um homem desse Irmão, pelo amor de Deus Deus ouve A primeira oração dele Deus ouve Passou por maus momentos Saiu de Bauru Foi pra Havaí De Havaí Foi pra Lucianópolis Lucianópolis Ele voltou pra Bauru De Bauru foi a Agudos De Agudos Ele foi pra Varé De Varé Ele foi pra Ibitinga Itatinga Onde ele curou esse homem Curou mais pessoas lá Viu? Tem muito testemunho dele lá E hoje Para a glória de Deus Pastor Renato Igreja Milagres De Jesus Cristo Ele morava ali Ele morava ali no Bauru 1 Ali em cima E ele falou pra mim Ele falou Irmão, eu tremi Eu arrepiei Porque eu vi Meia noite Desceu um anjo Um homem Com três metros De artura Pegando fogo No pé da minha cama E me deu esse nome Falou Vai se chamar Igreja Milagre De Jesus Cristo Isso faz uns Dez anos pra trás Agora ele inaugurou A igreja dele E colocou o nome dela E tem mais Irmão Deus deu até um carro Pra ele de graça De graça Um gol De graça Papel passar Tó Não vai pagar nada Tó É seu O dia que eu tiver a oportunidade Eu vou trazer ele aqui Pra pregar pra nós Vou falar com o pastor Aí as águas Estão batendo As águas estão batendo Estão afogando Estão afundando E nós não clamamos a Deus Ficamos parados Reclamando Falando Ô Jesus O que eu vou fazer O que eu vou fazer Mas não dobro o joelho Fala Senhor Me ajuda E confiar Confiar A palavra de Deus Diz no livro de Isaías Capítulo 41 E o versículo 13 Porque eu Diz assim o Senhor Porque eu O Senhor Teu Deus Te tomo Pela tua mão direita E te digo Não temas Eu Te ajudo Diz o Senhor Teu Deus E as vezes Nós pregamos Aqui em cima Do púlpito Hoje não estou suando Mas tem dia Que eu deixo daqui Molhadinho De pregar a palavra Mas ninguém Acredita nesse Deus Que nós estamos pregando Não Eu sinto Quando a igreja recebe Quando ela não recebe Eu sinto Espírito Santo Espírito Santo Fala Quem recebeu E quem não recebeu Porque nós Aqui em cima Temos contato E Ele nos ajuda Aqui Ele fala Conosco Sabe que eu estou Errado pastor Ele fala E se Ele quiser Revelar Ele revela Se Ele não quiser Revelar Ele não revela E nós estamos aqui Para pregar a palavra De Deus Fazer o que Deus Manda O que Deus Fala Nós estamos Falando Se nós Continuarmos Ler a leitura Continuar De descer Vai ter ali Um momento Em que Ele diz Ezequiel Diz que O mesmo homem Veio Tirou ele Do rio E levou De volta Para a margem E a margem Estava cheia De árvores Árvores É benção Árvores É riqueza Da natureza Dependendo As árvores Que está Dá os seus frutos Maravilhosos É benção É maravilha Diz que Ele Foi lá E colocou ele Na margem Do rio E o rio Estava cheio De árvores Irmãos O que eu quero Dizer para você Nesta noite Não desanime Da presença De Deus Se você Entrou aqui Com um coração Triste Com um coração Ali falando Olha eu não sei Eu não vou lá hoje Vou fazer o que lá hoje Você veio Ouvir a palavra De Deus Você veio Ouvir Deus Falar para você O teu ministério Não é aí Irmão Mas eu não tenho Ministério na igreja Faz é tempo Que eu estou na igreja Eu não participo De nenhum grupo De nenhum ministério Mas Deus está falando Para você O teu ministério Não é aí O teu ministério É mais profundo A tua vinda Na igreja Vai ter sucesso Sim Aleluia Basta você Querer Só depende de você Irmão Depende de mim Depende de você Porque nós tomamos Iniciativas Então Deus Aprova Se nós não tomarmos Iniciativa Deus não vai aprovar Mas se nós Tomarmos iniciativa Deus vai aprovar Por que muitos irmãos Vão embora Da igreja Porque não tem Iniciativa Não se dispõe A fazer nada Na igreja Fica ali morto Parado Pacato Aí o diabo Usa A mente dele Como oficina E leva para outro canto Leva para outro lado E depois Ele fica mandando mensagem Porque o dízimo Não é de Deus Vai se converter Porque Deus aboliu Jesus aboliu O dízimo Por que não é Para dar dízimo mais Por que estão roubando Irmão Usa tua fé Conforme você acha Que deve ser É aquilo que eu já falei Vai fazer falta Para você o dízimo Vai Não traga Eu tenho certeza Que o pastor Osmir Vai dizer a mesma coisa Não traga Guarda para você Mas não saia da igreja Permaneça ouvindo a palavra Você não é obrigado A dar o dízimo Ninguém vai escorar você Na parede lá fora Ó, você tem que dar o dízimo Não É espontâneo Se eu der o dízimo Vai me salvar? Não Faz parte do processo Obediência Então eu quero dizer Para vocês, irmãos Fique firme Na presença De Deus Procure alguma coisa Para fazer Na presença de Deus Tem festa na igreja Ó, irmão Precisa de ajuda Eu vou ajudar vocês lá Tem culto Ó, irmão Eu vou lá Eu vou dar uma força Eu vou apoiar Ah, tem oração Na casa do irmão Eu posso ir, irmão Posso ir Eu vou apoiar Eu vou fazer número Eu vou somar Na presença de Deus Eu vou somar Deus Deus está vendo Deus está vendo Tudo isso Deus está vendo Aí nós olhamos Para a nossa vida Ah, eu não saio do lugar Deus está mandando você sair Mas você não dá um passo Eu estou atolado Nesse banco aqui Desde quando eu cheguei Na igreja O pastor não me dá oportunidade Você deu um passo? Não deu Não, estou aqui Irmão Dê um passo para Jesus Porque ele pode mudar a tua história Oh, glória Dê um passo para Jesus